Aula 2.1 Conteúdo A inferição do tema principal do texto Vamos iniciar uma aula tratando do que vocês já viram aí na chamada do assunto, chamada do assunto, que é tema, o tema em textos. E sabe de uma coisa? Eu acabei de vir ali de uma conversa, eu estava conversando com dois amigos sobre outros dois amigos. A gente conversou durante vários minutos, mais de uma hora na verdade. Faltou energia, a gente tomou café e a conversa rolava. Sabe o que era o assunto? Quer dizer, qual era o tema dessa conversa? Era aniversário. Pois é, o aniversário de dois amigos. E o assunto? O assunto era a organização desse aniversário. Aniversário. Como é que a gente vai fazer? Organizar as comidas, as bebidas? Quando vai ser? Que horário? O local onde vai ser essa comemoração? Pois é, o aniversário da Marciane e do Palmeirinha. Esse foi o nosso assunto e o tema foi aniversário. Está vendo só? Tivemos uma conversa com o tema aniversário, com o assunto, comemoração do aniversário do Palmeirinha e da Marciane. Dois amigos. Então, vocês viram que, numa conversa, a gente identifica um tema que vai gerar um assunto e todo um desenrolar de situações e de diálogos, ok? E se tratando de uma conversa. Hoje, nós veremos vários textos, gêneros textuais diferentes, para que nós notemos o tema desses textos. Vamos iniciar? Olha, eu comecei falando de uma conversa que vocês nem souberam do teor, assim, passo a passo dessa conversa. Mas eu expliquei para vocês o tema e o assunto. Agora a gente vai ver outro tipo de texto, que também faz parte dos gêneros orais. É o debate. Prestem atenção aí nesse vídeo e tentem já identificar o tema e o assunto que as pessoas estão tratando. Observem. Boa noite. Claro, boa noite. Logicamente, ou seja, o artigo 2º diz que o respeito à vida é fundamental, é um dos direitos fundamentais. A igreja não é contra nada. A igreja não é contra o aborto. A igreja é a favor da vida, é diferente. Ou seja, o que eles falaram, o que a Samanta falou, o que o Rafael falou, é verdade. O que ele falou de acrescentar, que era um momento de se discutir isso na realidade do Brasil, é totalmente verdade. O que a Samanta falou também dos problemas sociais que geram, da realidade da mulher, do sofrimento. logicamente que tem a sua parte de verdade, mas a igreja não é contra isso. A igreja não quer o sofrimento da mulher. O que a igreja quer é o respeito à vida. Ali existe uma vida, ou seja, uma vida humana. Essa vida humana não é direito da mulher decidir sobre a vida humana, como está no texto mesmo do projeto. Não é um direito da mulher decidir sobre outra vida que não é a dela. Ainda que seja uma vida dependente, é uma vida autônoma. Pois se a gente considera que um embrião, um feto pode ser morto, a gente pode considerar também que uma criança recém-nascida também pode ser morta. Não, não, não. Esse também é um problema de uma estrutura de linguagem que induz as pessoas que estão nos ouvindo ao erro. É completamente diferente falar de feto e falar de uma criança nascida. Por compreender feto como um ser humano com direitos, isso é uma concepção moral. É uma concepção moral que não existe consenso no direito. O direito em nenhum momento conceitua o que é vida. E o direito em nenhum momento, em nenhum texto legal, padre, o senhor vai encontrar... O senhor vai encontrar algo que diga que a vida humana começa em determinado ponto. O direito não tem esse consenso. E essas regras do direito são as nossas regras comuns. Saindo disso, nós vamos ter algo que o direito defende, que é o quê? A nossa liberdade de crença e pensamento. Então, uma concepção do feto como um ser humano que tem direito à vida é algo da nossa moralidade privada que o direito defende. O único conceito que o direito nos dá é o conceito de morte, que ele vai dizer que morte é morte encefálica. O direito não diz o que é vida, o direito não diz o que começa, quando começa a vida. O direito diz o que é morte. E aí, afirmar que um feto é um ser humano, que é um sujeito de direitos, isso é perfeitamente possível, sim, e isso deve ser respeitado para aquelas pessoas que assim acreditam. E violar essa liberdade de crença é violar o que o direito, e o que o Brasil protege com muita prioridade, que é uma democracia. Muito bem, uma discussão, um debate, um debate polêmico. Vamos ver qual é o tema desse debate. Observem aí. O tema é o aborto. Olha só, um tema bastante polêmico. Dois extremos. Temos os que concordam e os que discordam desse tema aí. O aborto. Gente, do aborto a gente pode ramificar várias discussões. O que está sendo tratado nesse debate é a descriminalização do aborto no Brasil. Quer dizer, o aborto deixar de ser crime no Brasil. Certo? Esse aí é o assunto. O tema é aborto e o assunto, descriminalização do aborto no Brasil. Certo? O nosso enfoque aqui, a gente tem que dar ênfase ao tema. Certo? A gente vai treinar, inferir o tema de alguns textos. Mas, também vamos compreender como é que esse tema é desenvolvido. Quer dizer, qual é o assunto que vem desse tema e quais são os argumentos que vão... Qual é a tese também e os argumentos que vão estar ali para defender essa tese. Calma! A gente vai já já chegar até a tese e aos argumentos. Vamos ainda... Vamos antes tratar desse debate. Observem aí. Vocês viram um padre que é contra e também viram a advogada que é a favor. Certo? É claro que esse debate é muito mais amplo, tem muito mais... muitos outros detalhes. Então, é bom a gente não colocar logo um preconceito. Certo? É um trecho. Mas, desse trecho, a gente observa o tema, que é aborto. Eu digo para vocês que o assunto é descriminalização do aborto no Brasil. Aí vocês viram o padre, que é contra o aborto, e a advogada defendendo o aborto. Isso aí faz parte de todo um contexto. Certo? E aí o padre apresenta alguns argumentos. Quais são os argumentos do padre para que ele defenda essa sua ideia? Ele vai dizer que o respeito à vida é fundamental. A igreja é a favor da vida. Ninguém tem o direito de decidir sobre o fim da vida de alguém, de uma pessoa, mesmo que seja um feto. O feto possui uma vida autônoma. Quer dizer... Não depende e, ao mesmo tempo, depende. Mas, enfim, o padre está dizendo que da mãe, no caso. Depende da mãe. Está dentro da mãe. A mãe está gerando. Então, tem uma dependência. Ele não é totalmente autônomo. Mas, ao mesmo tempo, o padre diz que o feto tem uma vida autônoma. E o feto, para o padre, é igual a uma criança recém-nascida. Certo? Isso aí, tudo é o argumento, conjunto de argumentos que o padre vai apresentar. E ali nós temos os argumentos da advogada. Ela discorda do padre, né? Para ela, tem que... Deve ser legalizado o aborto no Brasil. Primeiro, porque tem... Ela vai dizer ali que tem problema de estrutura de linguagem. Quer dizer, quando se debate a questão do aborto, na própria linguagem existe uma confusão que leva as pessoas a pensarem de determinada maneira. Para ela, também, o feto é diferente de uma criança recém-nascida. Uma coisa é o feto, outra coisa é uma criança recém-nascida. Ela vai dizer também o quê? O direito não diz quando a vida começa. O direito reconhece apenas a morte. Quando há a morte encefálica, quer dizer, a morte cerebral. Professor, a gente está falando aqui de argumentos... Não. O enfoque, a ênfase, a gente tem que prestar atenção ao tema. O tema é aborto. O assunto, descriminalização do aborto no Brasil. Aí vocês viram que como esse debate... Como é um debate em que as pessoas vão apresentar ideias diferentes, elas vão pegar o tema, vão conhecer o assunto, vão escolher uma tese, que é aquela ideia que ela vai defender, e apresentar argumentos de defesa dessa tese. Se ela concorda, ela vai dizer por quê. Se ela discorda, ela também vai dizer por quê. Mas vamos voltar para o tema. E vamos à definição do tema. O que é o tema? Vejamos aí. Tema é o assunto de que se trata ou que se quer desenvolver, independente do tipo de texto. Seja um romance, seja um jornal, uma entrevista, um debate, uma conversa. Enfim, é aquele assunto de que se trata ou que se quer desenvolver. O tema, a gente confunde um pouco com o assunto. Na verdade, o tema é mais amplo. É muito maior. E o assunto é mais específico, certo? Tanto que eu falei ainda há pouco que o tema era aborto, certo? Nesse debate, o assunto era a descriminalização do aborto, mas poderia ser, por exemplo, a questão da igreja envolvendo o aborto, poderia ser os malefícios do aborto à mulher, enfim. Enfim, o assunto é mais específico e o tema é mais abrangente, ok? Outra definição de tema, proposição que se quer provar. Outra definição, texto em que se baseia um sermão. Isso aí já faz parte de um texto religioso. E por fim, parte de um segmento textual a respeito do qual se diz alguma coisa. E assim, gente, observem aí a definição de tema e já vão assimilando o seguinte. O tema existe em diferentes formas de comunicação, como eu já falei. Conversa entre amigos, carta, romance, debate, uma aula, uma apresentação de seminário, enfim. Esse assunto pode ser música, esse tema pode ser música, política, religião, férias passadas, férias futuras. Um filme. Quem aqui assistiu A Culpa é das Estrelas? Vocês viram esse filme? Pois é, tem um livro que vai dar origem ao filme, né? Alguém assistiu? A Culpa é das Estrelas, bem conhecido ultimamente. O filme e o livro. E o tema é o câncer, digamos assim. E o assunto, porque o tema é mais amplo, né? E o assunto, a vida de jovens que encaram, que enfrentam o câncer. E tem outros assuntos dentro desse filme que são tratados, não é? A dificuldade quanto ao tratamento, quanto ao relacionamento entre pessoas que enfrentam o câncer na família, a relação na família, como é que o câncer acontece na família, tem que ser bem estruturada essa família, as pessoas tem que ser fortes, enfim. Vários assuntos que são ramificados daquele tema maior, que é câncer. Está vendo só como o câncer é mais amplo, quer dizer, o tema é mais amplo e o assunto é mais específico. Certo? Vamos fazer o seguinte, observem aí. Nós vamos começar a treinar. E eu trouxe aqui para vocês alguns temas que foram, que fizeram parte do Enem. Vocês sabem que o Enem, ele tem uma proposta que você tem que desenvolver, né? Você tem que desenvolver um texto dissertativo argumentativo. E o Enem, ele sempre te dá um tema. Vejamos esses temas aí, observem. Em 2001, o tema foi Desenvolvimento e Preservação Ambiental. Como conciliar interesses em conflito? Interesses econômicos, interesses culturais, interesses sociais. O Enem de 2002 trouxe o seguinte, o direito de votar. Vejam como é um tema riquíssimo e vários assuntos podem ser tratados. Mediante esse tema, o direito de votar, a importância do voto, por que que o voto, por exemplo, num país em que há democracia, o voto é obrigatório. Quer dizer, questões que você pode desenvolver conhecendo esse tema, tendo esse tema como proposta de um texto. Tivemos em 2003, o seguinte tema, violência na sociedade brasileira. Outros temas, observem aí, 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. E o tema de 2012 do Enem, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. E prestem atenção a esse tema de 2012, porque eu quero mostrar como é que ele foi desenvolvido no início de uma redação, certo? Quero que você lembre de novo que o tema é abrangente, é muito maior, certo? Dentro do tema, vários assuntos estão ali presentes. E eu escolhendo um assunto, eu vou escolher um posicionamento, ok? Eu vou escolher um posicionamento, uma opinião, uma ideia que eu vou defender. É a minha tese. Muito bem. Qual é o nosso tema? Mesmo observem aí. O tema é o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Lembrando que imigração é quando estrangeiro, alguém de fora, entra em determinada região. Então, aí, imigração para o Brasil. Estrangeiros vindo para o Brasil. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Agora que sabemos o tema, precisamos de uma tese. Esse aí é o tema, ok? Então, vamos escolher uma tese, uma ideia que eu vou defender sobre esse tema. O que é tese? É um ponto de vista sobre determinado assunto, ok? Vamos ver como é que uma pessoa desenvolveu isso aí. Esse tema, apresentando um assunto e apresentando uma tese. Olha, isso aí foi de uma redação, viu? De verdade. Observem como é que a pessoa iniciou. Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando não somente nossa sociedade, como também nossa economia. Observem que a pessoa começou citando povos japoneses, italianos, portugueses, que vieram para o Brasil. Dizendo um dado histórico, em seguida, durante o século XIX, muitos foram os povos que vieram para o Brasil. E aí ela apresenta a tese, olha aí, já relacionando ao tema, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Ela vai dizer que a imigração é desafiadora para a sociedade brasileira e para a economia também. Isso aí é o ponto de vista dela. Ok? Ótimo, isso aí é um texto dissertativo argumentativo. Vocês já viram que tinha um tema, a pessoa escolheu uma tese para defender. Acabamos de ver isso. Vamos ver outro exemplo, outro texto, para que a gente identifique o assunto desse texto. Vamos agora nos direcionar para um texto literário, um texto poético. Fanatismo é o título do poema Minha alma de sonhar te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não és sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Amor, a ler num misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isto Toda a graça de uma boca divina fala em mim E olhos postos em ti, digo, de rastros Ah, podem voar mundos Morrer astros Que tu és como um Deus Princípio e fim Poema de Florbella Espanca Qual é o tema desse poema? É bem claro É um texto lírico O meu lírico feminino falando Para o seu amado, não é? Temos aí o sentimentalismo E como tema nós temos o que? Observem O amor obsessivo Lembrem que ela falou Que os olhos andam cegos de ver Como é que pode Os olhos andarem cegos de ver alguém? Olha só essa oposição Aí ela vai dizer que a pessoa já é toda Antes ela não era nada E de repente ela se tornou toda razão da vida Uma coisa bem excessiva Enfim Nos demonstrando um tema que é Amor obsessivo Isso aí é muito simples de ser identificado De ser notado nesse poema Vamos ver outro texto De um poema a gente vai pular Para a tirinha Olha aí Temos vários quadrinhos, não é? E diz o seguinte A Copa do Mundo é nossa A burocracia também é nossa A violência é nossa A corrupção é nossa O trambique também A miséria A desigualdade social Reticências Nossa, que texto, hein? Começa ali com Algo positivo A Copa do Mundo é nossa E vai de forma gradativa Piorando a burocracia é nossa Violência é nossa Quer dizer Problemas sociais Que o Brasil Problemas sociais Administrativos Que o Brasil enfrenta E o tema é justamente esse Problemas sociais brasileiros Problemas brasileiros Problemas da sociedade brasileira Ok? Vimos o debate No início da aula Vimos o texto argumentativo Vimos um poema Acabamos de ver tirinhas E agora a gente vai ver uma reportagem Curiosa Observem aí Matéria de revista Na verdade Olha o título Papagaio Quem fala o que quer A gente até retoma aquele ditado popular Quem fala o que quer Ouve o que não quer Vamos ler Está cansado de falar com as paredes? Arruma então um papagaio cinza africano Picitacus eritacus O nome científico A ave mais falante do planeta Com média de 36 centímetros de altura E o corpo cinza chumbo Penas mais claras na face Bico preto E rabo vermelho Ele vive normalmente em florestas Savanas e mangues Destaca-se por sua extraordinária capacidade De mudar o timbre E imitar vozes humanas Assim como outras espécies De papagaio Ele reproduz os sons Que escuta Devido ao formato Do seu bico E a um órgão interno Chamado Siringe Aí nós temos algumas perguntas Com relação ao texto Quer dizer Uma pergunta Justamente Identificar O tema desse texto O texto acima Tem como tema A reprodução do som humano Nós vimos isso No texto Não As aventuras de um papagaio falante Também não Não vimos nada que Narrasse as aventuras De um papagaio Temos também A solidão humana E suas consequências Não Não vimos a questão da solidão humana E é claro É bem óbvio A descrição da ave Mais falante Da terra E observe gente Quando você for procurar O tema Procure no próprio texto Porque Está ali na superfície do texto O texto vai te dizer Claramente Qual é o tema A gente Viu esses Gêneros textuais E identificou O tema de vários textos Não foi isso que a gente fez? E é o que a gente vai Continuar fazendo Nós vamos continuar fazendo isso Esse exercício De inferição Do tema Em textos Vamos fazer uma atividade Então Vamos ver outro texto Um texto escrito Para identificar o tema Desse texto Vejamos aí Uma breve história Da estereoscopia Camadas de história Constroem O atual sucesso Do 3D No cinema E seu ingresso Nas salas de estar Com os aparelhos De televisão Nossos bisavós A partir de meados Do século XIX E início do XX Já namoravam A tecnologia Hoje redescoberta Em 1833 O inglês Charles Whetstone Construiu um aparelho De espelhos Muito simples Mas engenioso Por meio do qual Se visualizavam Desenhos tridimensionais Em relevo Um olho mirava uma foto O outro Sua equivalente Sua quase gêmea E no cérebro Se dava fusão mágica Esse aparelho O estereoscópio Ainda hoje encontrado Nas feiras De antiguidade Foi o precursor Do 3D Pergunta O tema desse texto é A expansão Da tecnologia 3D A influência Da tecnologia 3D A origem Da tecnologia 3D O resultado Da tecnologia 3D Pois é Como nós vimos lá no debate Nós acompanhamos Os argumentos Que os participantes Apresentaram E evidenciaram Que o tema Era o aborto Até citaram Depois nós vimos Alguns exemplos De temas do Enem Vimos a pessoa Desenvolvendo esse tema Ok? Vimos um poema Que apresenta Vários elementos Poéticos Inclusive o lirismo Sentimentalismo No poema que vimos Identificamos claramente O tema Que era o amor obsessivo Depois nós vimos lá Nas tirinhas As imagens O desenho E as falas Do personagem Identificamos O tema Que é a problemática Social brasileira E observem Que também vimos Uma reportagem Pequena Sobre o papagaio Cinza africano No próprio texto A gente consegue Identificar o tema Vamos observar também As pistas Que esse texto Nos apresenta Para identificarmos E inferir O tema Ok? Daqui a pouco Nós voltamos para A resolução A resposta Até já Vamos então Ver Novamente o texto E encontrar essas pistas Vejamos então Olha Um breve Uma breve história Da estereoscopia Estereoscopia No próprio título A gente já consegue Visualizar isso Não é verdade? Claro É evidente Que no próprio título A gente já vê Essa relação Com que a resposta Pede Então aqui Eu vou dizer Que temos uma evidência De que a resposta Seja aquela mesma Aí nós temos Camadas de história Constroem o atual sucesso Do 3D no cinema E seu ingresso Nas salas de estar Com os aparelhos De televisão Olha só Novamente Camadas de história Quer dizer Processo histórico Não é? Evolução histórica Mais uma vez História História Que mais? Nossos bisavós A partir de meados Do século 19 Início do 20 Já namoravam A tecnologia Olha só Aqui nós temos Um dado Que vai nos remeter A um Um momento histórico Não é verdade? Outra pista Outra pista E finalizando Aí esse texto Já namoravam A tecnologia Hoje Redescoberta Em 1833 Outro momento histórico Isso aqui tudo É um fato histórico Não é? Em 1833 O inglês Charles Whetstone Construiu um aparelho De espelhos Muito simples Mais engenhoso Por meio do qual Se visualizavam Desenhos Tridimensionais Em relevo Só para curiosidade Vocês estão vendo Esse aparelho aqui É dele que a gente está falando Esse aparelho aqui Que vocês estão vendo Na imagem É o Estereoscópio Que vai dar origem A essa tecnologia 3D A essa tecnologia Em relevo Um olho Mirava uma foto O outro Sua equivalente Outra foto equivalente Sua quase gêmea E no cérebro Se dava a fusão Mágica Esse aparelho O estereoscópio Ainda hoje Encontrado Nas feiras De antiguidade Foi o precursor Do 3D Então aqui a gente vê A gente já viu lá No início do texto Mais uma vez Sendo reforçada Esse Sendo reforçado Esse aspecto histórico Quer dizer A origem Não é Dessa tecnologia 3D Então vamos lá Para a resposta Vamos ver As alternativas O tema desse texto é A expansão Da tecnologia 3D A influência Da tecnologia 3D A origem Da tecnologia 3D O resultado Da tecnologia 3D Olha Nós não vimos A expansão Da tecnologia 3D Quer dizer Desenvolvimento O que que ela vai Além do A gente viu ali O cinema Sendo tratado E nada mais Do que aquilo Certo A gente não viu Na verdade A gente viu mesmo Vários fatos históricos Também aqui A influência Da tecnologia 3D Não Não vimos nada De influência Nada que a tecnologia 3D Pode influenciar Resultado Da tecnologia 3D Também não vimos E lógico Como nós vimos Vários Aspectos Históricos Fatos históricos Só pode ser a letra C Ok Então é assim Que a gente encontra As evidências do texto A gente analisa bem o texto Para ficar mais seguro De escolher Uma alternativa Escolhendo nesse caso O tema Desse texto Ok Vamos agora fazer um arremate Da nossa aula de hoje Do nosso saber mais Exatamente E assim Hoje Professor Como o senhor Nos acompanhou O senhor estava bem ali Viu que a gente Teve como assunto Identificar temas Inferir temas De diversos tipos de textos Diversos gêneros textuais Então nós vimos Logo no início Eu falei para vocês De uma conversa Que eu tive com amigos Cujo tema Foi O aniversário De outros dois amigos Certo? Depois nós passamos Para um debate Um debate acirrado ali Em que uma pessoa Defendia O aborto E outra pessoa Discordava Do aborto Não foi isso? E o tema Aborto Depois Nós vimos ali Eu quis mostrar para vocês Como é que a gente Pode ver O tema Sendo trabalhado Na prova Que vai ser solicitada De vocês Para você No caso Aluno Aluna que vai fazer o Enem Tem que saber Que deve escrever Uma redação Uma redação Um texto dissertativo Argumentativo E o Enem Já apresenta Ele já facilita Já te dá o tema Para você escolher Um assunto Defender uma ideia Apresentar argumentos Certo? Também vimos o que? Um poema Um poema De flor bela Espanca Fanatismo Aí a gente Observou Toda a maneira De ela construir O poema Apresentando Ali o seu lirismo Apresentando Um jogo De ideias opostas Evidenciando O tema Do poema Que foi qual? O amor Obsessivo Depois Nós passamos Para outro Gênero textual Que foi Matéria De revista A gente Observou O aspecto O aspecto De um pássaro Pássaro Um papagaio E identificamos o tema Que era justamente Falar Ali de dados biológicos Apresentar 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 Os dados biológicos Daquela ave Mais adiante Nós vimos Tirinhas Tirinhas Que é outro tipo De texto Tirinha É outro tipo De texto Apresentou O tema Da problemática Social brasileira Viu? Foi isso mesmo Que a gente viu E também Identificou O tema Mediante A tirinha Claro Observou O tema Que a tirinha Apresentou Depois Nós vimos Outra vez Uma matéria De revista Falando Da tecnologia 3D E agora A gente vai Fechar Essa parte Com Charge Certo Professor Vamos observar Uma charge Vamos A ideia É que os alunos Cada vez mais Fiquem familiarizados Com essa Essa habilidade De inferir O tema Seja qual for O gênero textual Ou seja Qual for O texto A que ele visualize Que ele Com o qual Ele mantém Algum contato E diariamente Nos jornais São publicados Charges É verdade E claro Quase que eu esqueço Que vocês também Reviram Mais uma vez Outro gênero Que é o Gráfico Que é o gráfico Analisando o gráfico Isso mesmo Então vamos ver Charge Observe aí A primeira charge Olha aí gente Uma imagem Uma charge Criticando algo Fazendo uma ironia Apresentando uma ironia Também Olha o que a mulher diz Eu lavo Eles sujam Eu lavo Aquela ideia de ladainha Não é? Observe a imagem A bandeira do Brasil Sendo estendida Opa Já sei que Estamos tratando De algo Nacional Não é? Somos brasileiros Devemos ter contato Ficar Temos que conhecer Todo o contexto Aqui Ficar antenado Para as questões Do Brasil E as imagens Tem todo um recurso Ao redor da bandeira Não é? Do que ela está lavando Tem sim A gente tem ali O Congresso Nacional Sendo retratado Pelas imagens A Câmara dos Deputados E tudo mais Isso aí requer Conhecimento de mundo Não é? Exatamente O nosso aluno Tem que ter conhecimento De mundo Tem que ter contato Com informação Com os livros Geografia História Tudo Tudo Matemática Língua Portuguesa E aí Tendo esse conhecimento De mundo Você infere o tema Dessa charge Com certeza Que é Qual é mesmo o tema? Corrupção Na política brasileira Os políticos Ficam nesse lugar Em Brasília Na Câmara dos Deputados Enfim No Congresso Nacional Uma pessoa Lavando a bandeira Do Brasil Dizendo Eu lavo Eles sujam Eu lavo Eles sujam Enfim O que a gente vê Infelizmente Ainda Nos jornais Impressos Nos telejornais Enfim Identificamos o tema? Identificamos Corrupção Na política brasileira Ótimo Vamos ver Outra charge Meu Deus Meu Deus Eu não tenho coragem De falar A nota dele Observe que a professora Está pensando Analise essa charge Olha aí Ela está pensando Ela não verbalizou Ela não falou nada Ela está pensando Observe aí o balãozinho De diálogo Nos apresentando Uma Um pensamento Aí ali A gente vê A prova do aluno Zero Ela dizendo Na verdade Ela pensando Cogitando Meu Deus Eu não tenho coragem De falar a nota dele E o aluno De frente para ela De uma forma Com gestos Com intenção De amedrontar Não é? Ele tem Parece que ele tem A intenção de amedrontar A professora E aí o tema Olha só o tema Observando A linguagem Corporal Desse aluno Que está ali Na imagem Isso mesmo A linguagem corporal É outra Outra forma de texto Não é verdade? Aí compondo Essa charge A gente tem o tema Que é qual? Violência na escola Violência na escola É o tema Dessa charge Está vendo só gente? Como Nós temos que Observar Tudo Todas as pistas Que qualquer texto Vai nos apresentar Fazendo ligação Com aquele conhecimento De mundo Que nós temos E assim Com essa prática A gente Encontra o tema A gente infere o tema A gente encontra Informações implícitas Subtendidas De um tema Também De um texto Também Certo? E foi isso que a gente fez Durante a aula toda Analisamos textos E gráficos Gráficos Textos Charges Charges Enfim Poesias Para identificar O tema Desses textos Então Até a próxima aula Até E aí E aí E aí E aí Obrigado.